O portal do IFE está de cara nova, muito mais moderno e dinâmico, pensado para integrar informações e notícias sobre tudo o que acontece no Instituto. Para desenvolvê-lo, seguimos à risca as observações do melhor especialista que conhecemos, você, usuário. O conteúdo, agora apresentado de maneira atrativa e dinâmica, facilita o acesso às ações, eventos e informações dos CAMP e da nossa instituição. O novo portal conta também com recursos otimizados, acessibilidade, interatividade e ferramentas de compartilhamento com as redes sociais. Com um design responsivo de fácil navegação, pode ser acessado através de qualquer dispositivo, trazendo você para bem mais perto de nós. Viu como ficou muito mais fácil se conectar com o IFE? Novo portal do Instituto Federal Fluminense. Mais prático e moderno. Interatividade em qualquer lugar. Interatividade em qualquer lugar.